Nos campos do Alentejo, do Garró do São Espírito, uma província pequena, uma província pequena, com tão linda rapariga. Eu quero participar contigo, amanhã de madrugada, quero te ver meu amor, quero te ver meu amor, que estejas bem preparada, que estejas bem preparada, amanhã mesmo hora. Quero te ver meu amor, quero te ver meu amor, como te estou vendo agora. Como te estou vendo agora, eu quero ir sem bar contigo, vou te oferecer meu amor, vou te oferecer meu amor, como ar feito de trigo. Dias quentes de agosto, o sol que em mamar não arda, o suor desse teu rosto, o suor desse teu rosto, eu quero participar contigo, amanhã de madrugada, quero te ver meu amor, Quero te ver meu amor, que estejas bem preparada, que estejas bem preparada, amanhã mesmo hora. Quero te ver meu amor, quero te ver meu amor, como te estou vendo agora. E eu quero ir sem bar contigo, vou te oferecer meu amor, vou te oferecer meu amor, o porfeito de trigo.